Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal de Marques Saboreate, eu sou a Jona Marques E a receita de hoje, gente, é sabão reciclado Quer reciclar o seu sabão? Seu sabão ficou pequenininho, ficou multinho, ficou feio, não ficou com uma cor legal É para o glicerinado, gente, esse funciona no glicerinado, certo? Então, dá uma olhadinha como ficou o sabãozinho Olha que fofo Sem contar que ele já está com o seu pH top, seu pH estabilizado Porque ele é um sabão que ele já curou, ele já ficou ali guardado, ele não tem saída, está feio, está murchinho Está pequeno, sobras também de sabão para você que faz sabão para vender ou para casa Quer reciclar? Aqui é o canal, aqui é a receita para você aprender a reciclar o seu glicerinado E se está chegando agora pela primeira vez no canal, este canal tem muita receita Muita receita para cuidados pessoais e também de limpeza, gente, para você fazer em casa o seu sabão Aqui tem desde as receitas simples para você usar em casa, para você economizar, para você experimentar fazer o seu próprio sabonete Extratos também, e até conservas tem aqui, se você quiser aprender Tem muita coisa boa para você fazer para auxiliar na sua economia doméstica Então se inscreve no canal para não perder essa página de vista E bora para a receita, gente! Olá! Vamos fazer uma receita hoje diferente, tá? Aqui eu até já piquei um pouquinho, é só glicerinado que nós vamos trabalhar Sabe aquele glicerinado que não deu certo, ficou com problema, ficou tortinho Ou então alguns saíram e os outros não? Aqui eu tenho um glicerinado que a gente vai recuperar Nós vamos fazer sabões novos com estes restos de sabão aqui, tá? Este aqui, ele ficou ótimo, espuma, maravilhoso Só que o corante que eu coloquei, ele desceu para o fundo da forma, tá? E aí o que aconteceu? Aconteceu que logo que começa a usar ele, mancha, tá? Ó, aqui ficou... Não que manche a roupa, mas saia tinta, então Este aqui eu vou reciclar Eu tenho aqui o total, são 3,750 kg de sabão, gente, ó Este vai ser ralado, reciclado Aqui são restinhos que sobrou Quando eu colocava na forma, tá? Botava ali Este aqui ficou muito fino para vender Então eu coloco aqui Este aqui foi dois pedacinhos que sobraram também do de laranja Aqui, ó, um pequenininho Ele ficou muito pequeno O porteiro ficou muito pequeno para vender o preço que eu vendo Então ele também vai Este aqui, ó, sobrou Um daqueles que eu fiz lá no começo Sobrou um sabão Ele também vai para reciclagem E aqui também, um sabão lá do início, ó Uma barra sobrou Então, ele vai para reciclagem Para a gente transformar isso aqui em dinheiro, tá, gente? Ó, aqui um conserto que eu fiz, ó Muito duro, muito bom Ficou este conserto aqui Vai para reciclagem Aqui um pedacinho, ó, gente Do fundo de um Do fundo de um pote que eu coloquei Este aqui ficou muito pequeno Ficou muito fino, ó Tá? Então ele também vai para reciclagem E estes aqui são quase todos Ah, este aqui também, gente, ó Ficou bem tortinho Duro, duro, duro Que nem uma pedra Este aqui foi um conserto que nós fizemos Eu vendi os outros E este aqui ficou muito duro Depois de alguns meses Tá? Um pau, gente, duro Vai para reciclagem E estes aqui, aquele que ficou tinta no fundo Também vão junto O que eu vou fazer? Eu vou ralar eles Assim, ó E a gente vai derreter Vai transformar em glicerina Molinha E eu vou colocar nas forminhas Forminha padrão, tá? Ele não vai murchar Porque eu não vou adicionar água aqui Talvez eu adicione bem pouquinho a água Então 250 ml É aqui, ó Tá? De sabão Então eu vou fazer todos os padrões Vou reciclar Renovar e vou vender Certo? Depois que eu terminar de ralar A gente volta Pronto Olha só Olha só Tudo cortado Coloquei para aquecer Aqui Pode ser Se você tiver uma panela de alumínio Você enche d'água Coloca num baldinho que caiba aqui dentro Esse sabão picado aqui, ó E você coloca em baimaria, tá? Essa minha aqui Ela é de inox Então eu vou colocar direto Aqui Eu vou colocar Aqui eu tenho 250ml de álcool, tá? Vou colocar uns 100ml mais ou menos ali embaixo Com uns 100ml mais ou menos de água Só para dar o arranque ali embaixo, tá? A colher vai ser esta Então Vou dar uma misturadinha Não tudo, tá? Vou deixar mais ali embaixo Para começar a derreter E a gente vai dissolver Todo esse material aqui Vai deixar líquido, tá, gente? Se quiser botar algum outro perfume Pode botar alpinho sol Aqui, ó, gente Eu vou colocar esse girando sol aqui Eu vou colocar 100ml desse girando sol Um desinfetante Só para dar um cheirinho Um cheirinho melhor, né? Aqui Ó, aqui dá uns 150ml mais ou menos, tá? Eu tenho marquinhas aqui No meu copo Então 150ml de Cheirinho Que eu já vou botar para ajudar Tudo aquele líquido que a gente for colocar Ajuda A dissolver Mas é só isso também, tá? 100ml de álcool 100ml de água 150ml de desinfetante, ó E eu vou aguardar aqui Aqui, ó Eu vou fechar Assim Qualquer tampa que você tiver, tá? Só para guardar o calor ali dentro E eu vou deixar derreter Eu vou acelerar um pouco o vídeo, tá, gente? Aqui, ó Pessoal, se você não tem Um fogãozinho de indução Coloca uma forma Aqui Ó Foguinho ali Coloca uma forma E coloca a sua panela Em cima da forma É uma panela Aqui, ó É um foguinho baixo, tá? Deixa aqui Ó Em cima da Da forma E ele já começa a derreter Se você não tem o fogão de indução Quanto mais grossa for esta forma Melhor Tem uns pedacinhos aqui Que são de um ano, gente Sério? Alguns que eu guardei Guardei, gente A gente guarda, né? Vai fazendo um modelinho Guarda E agora Botei eles no panelão Certo? Só aguardar E aqui está o nosso creme, gente Ó Nosso creme de sabão Bom, gente Esse processo que eu vou fazer agora É caso você tenha Uma panela Pequena, tá? Ou tenha só um pouquinho de sabão Ó Por baixo Ele está bem mais derretido Só que a panela é bem grande, né, gente? Caso Esteja demorando muito Para ficar líquido Você coloca Como já está bem misturado Você coloca um pouco Numa panela pequena Menor, no caso, né? Coloca um pouco aqui Tipo metade Ai, Deus Bom Porque aqui ela vai esquentar Bem mais rápido Ficar Mais molinha Mais rápido Ali, ó Calor Ó, tá vendo? Ó que derrete rápido Porque aqui é um espaço menor Mais fácil E eu não estou no banho-maria Quando eu estou no banho-maria A água está embaixo Fervendo E dos lados também Da panela Como o fogo está só embaixo Os lados vão esfriando Então ele resfria rápido também E numa panela pequena Não Panela pequena Ó Ele amolece muito mais rápido Então Dá para fazer em porções menores também Olha só Ó a diferença Ó, bem mais molinha Então eu vou fazer em duas vezes Eu vou amolecer aqui Botar nas forminhas Boto o restante aqui E amoleço De novo Aqui é ao vivo Uma panela pequena É melhor Do que uma panela bem grande Quando se tem Um fogão desse tamanho E não tem o banho-maria, tá? Ó Bem mais molinho Vou fechar um pouquinho E já vou preparar Umas forminhas aqui Pronto Um sabão mais cheiroso Mais bonito E glicerinado E aí E aí Prontinho, gente, ó Posso dar uma arrumadinha de leve aqui, ó Tá? Depois eu até corto Se quiser cortar, eu até corto, tá? Pronto, só colocar pra secar De novo E eu deixo aqui no fogo pra não esfriar, tá? Dou uma arrumadinha de leve aqui Pronto, gente, mais um E vou guardando O bom é que ele já vai ficar bem firme, bem duro, né? De novo Vou botar um pouco mais Pronto E eu vou reservando Os nossos sabãozinhos Olha só que lindinho E aí E aí E aí Pronto Pronto Bem cheinho Eu vou colocar o restante deste aqui, tá, gente? Ó Outra maneira de colocar nos potinhos Pra quem tem dificuldade de levantar a panela Seria uma conchinha, tá? Ó Bate Bate Coloca Bate mais um pouquinho Coloca Depois você corrige, tá? O tamanho Ó Prontinho O foguinho tá ligado, tá? Pra não esfriar Dando batidinhas Dando batidinhas Pra não Ficar espaço com ar, tá? E mais um pouquinho E bate E bate Depois você arruma Mexendo aqui, ó Tá? Pronto Pronto Faltou potinho, gente Eu vou colocar lá na geladeira Voltei com o nosso sabãozinho Está firme Olha só Que bonito Ficou o sabão Gente Ó Reciclamos Aqui pode alinhar, tá? Ó Aqui se quiser Pode dar uma alinhadinha Em alguma parte Que ficou mais alta E é muito fácil, gente Fazer De De reciclar o sabãozinho Ó Forminha Sai forminha Não faço nada Nas forminhas, tá, gente? Então Eu tenho Paciência de tirar elas Só tira assim, ó Gente Cantinho Pode usar também Cadê? Aqui Ou pode usar também Esse aqui, ó Tá? Pra dar uma Uma alinhadinha No sabão Se quiser Ó E tá prontinho O sabão pra vender Tem esse aqui também Faltou forminha, né? Mas eu vou ver O peso desse aqui E vou deixar ele Com esse peso ali E o restante Que é o que sobra De fiapinhos Também pode ser derretido E feito Mais sabão Aqui O grandão Nosso grandão Bora tirar Nosso grandão Daqui Desce, desce, desce Aí Desceu Olha só, gente Vai dar sabão bonito, ó Cortar ele E eu vou tirar o restante Pra gente alinhar Tirar uma foto bonita, né? Pra botar no canal Pronto Aí Olha só Só alinhar eles agora Com a faca Essas barbinhas aqui, ó Tem barba E tá pronto Você usou Um sabão Que não tava saindo Digamos, né? Que não tava Com muita saída Tava feio Tava pequeno Deu uma entortada Legal no sabão Você pode Fazer esse processo Esse processo aqui Ele funciona Com o glicerinado, tá? O glicerinado Ele derrete É como se fosse Um sabonete Ele derrete Ele tem álcool E você pode fazer Um outro Produto com ele Ó Com o sabão de óleo Não dá pra fazer Isso aqui, tá? Sabão de óleo O que eu faço Com o sabão de óleo? Quando sobra Alguns pedacinhos Restinhos Eu faço Coloco sempre No meio do sabão, ó Eu ralo E coloco no meio do sabão Além de enfeitar O sabão Fica mais bonito, né? Bota uma corzinha também E você consegue Ir reciclando Não perder nada, tá? Pronto Como eu não coloquei Água aqui, gente Praticamente Não coloquei líquidos Ele continua firme O pH dele já tá mais baixo Porque ele já passou Pelo tempo de cura, tá? Esse sabãozinho Já passou pelo tempo de cura Então ele já pode ser usado Direto Certo, gente? Espero que tenham gostado Da dica Hoje é uma dica, né? É uma receita É uma dica O que fazer Aqui estão eles Esse sabão já foi feito O teste Muito espumante Muito bom Ele continua Com a mesma espuma E quanto mais velho Esse sabãozinho Os caseiros Quanto mais sequinho Eles estão Mais velhinho Eles estão Mais espuma Eles fazem Prontinho Vou tirar o restante Espero que tenham gostado Espero que façam Olha que lindos Pode colocar Numa forma grande Também Como eu faço Às vezes Eu tenho a minha forma grande E corta Os pedacinhos Tá, gente? E corta Os pedacinhos Este aqui Vai ser Vou cortar ele Em quatro pedaços Aqui Pronto Ó Eu peso E vendo ele Assim, tá? Assim mesmo Os pedacinhos Mais escurinhos Os pedacinhos Mais claro E vendo ele Desse tamanho Aqui Tem gente Que gosta Bem rústico Pronto Olha só Baita pedaço De sabão Dá pra muito tempo Lavar roupa E lavar louça Gente Certo? Muito obrigado Espero que tenham gostado Da receita Não esquece De curtir Pra ajudar a página Tá? Comenta Manda um coraçãozinho Aí Auxilia E Dá uma olhadinha Lá na nossa lojinha Da Shopee Que tem todos os produtos Que eu faço aqui Principalmente De beleza Tá? Agora eu vou começar A botar o sabão caseiro Lá também Quem vai comprar Algum outro produto Shampoo Sabonete Pomada Creme Já pode comprar Um sabãozinho Desse aqui também Que é incluído No mesmo frete Tá? Vou colocar os meus sabões Semana que vem Já tem sabão E detergente Pra louça No Na Shopee Muito obrigada E até a próxima receita Gente Voltamos 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 Fala aí O que você achou Da receita Muito fácil De fazer Não é só ter paciência Pra esperar Derreter Sem queimar No fundo Tá? Mexendo Foguinho baixo Sempre Foguinho baixo E se quiser Pode fazer Uma panela menor Como eu troquei Acabei trocando De panela Uma panelinha menor Fica mais fácil Pra você cuidar Só que eu tinha Bastante sabão Então Como eu vendo Sabão Sempre tem Tira uma lasca D'um Tira uma lasca D'oto Este que ficou bom Este que ficou maravilhoso Este deu uma murchadinha Então eu já vou Separando Pra reciclagem Pra vender Um sabãozinho Recalchutado Returbinado Certo gente E Já com o seu PH estabilizado O mais importante Espero que gostem Da receita Espero que seja útil Pra vocês em casa Principalmente Pra quem vende sabão Sempre sobra Alguma coisinha De cada lote Que você faz Sempre sobra Algum Ou você dá Um pedacinho Pra um Experimentar E sobra Aquela metade Ali Então sobra Bastante sabão Não esquece De compartilhar Com algum amigo Com alguma amiga Pra que eles também Venham pra cá E aprendam também Né gente E antes da gente Se despedir Curte a página Pra ajudar o canal Dá um numeral Pra gente E dá uma olhadinha Ali na nossa lojinha Deixei o link Aqui Nós temos uma lojinha Na Shopee Com todos os produtos Que eu faço aqui Quase todos Os produtos Que eu faço aqui Shampoo Sabonete Pomada Desodorante Tem muita coisa Boa Muita coisa legal Ali Hidratantes Ali também Tem sabonetes Hot process Muito hidratante Gente Pra pele madura Tudo de bom Dá uma olhadinha Lá Se quiser fazer A receita Está aqui no canal Se quiser experimentar Pode chamar ali Pode comprar Que eu mando pra você Com o maior carinho Muito obrigado Gente Fiquem com Deus Deus abençoe As suas famílias E a minha E até a próxima receita Gente Sempre tem mais Deus abençoe Amém Tchau 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 Tchau